No seu anúncio, o senhor disse que é terapeuta sexual e acende o fogo dos casais com uma consulta? Exatamente. A consulta é cara, espero que funcione. Funciona. Vocês são héteros e fiéis? Sim. Claro. Tem TV com internet no quarto? Temos. Então comecem escolhendo um vídeo pornô que... Ih, ela não curte pornô. Curte, ela só não sabe. O quarto no vídeo tem que ser bonito, em tons pastéis, janelas grandes, curtinas esvoaçantes, boa iluminação e música lounge, moderna, no fundo. Faz diferença? É melhor que aqueles quartos de motel barato, né, Bem? Com música brega de saxofone. Ah, tá. A escolha do casal de atores também é importante. O cara tem que ser muito bonito, corpo definido, sem exagero. Evite homem com cara de burro e tatuagem mal desenhada. Cara de burro? Eu entendi o que ele tá falando. Aquela boca mole, aquela testa de Nandertal, ninguém merece. E você repara tatuagem também? Amor, Deus me livre daquelas frases motivacionais ou o nome da mãe no peitoral inteiro, ou aquele braço fechado com tribal desbotada. Ah, entendi, atriz. Bonita, muito bonita, mas com imperfeiçãozinha. Não vai atrás de paniquete, entende? Um peitinho caído, uma celulitezinha. Ha, por que mulher não pode ser um avião? Como assim? Você acha que eu sou feia porque eu tenho um pouco de celulite? Ah, entendi, entendi. Aí vocês veem o filme e assim que acabar vocês desligam a TV, fecham os olhos, dão um beijo longo na boca tentando imaginar as melhores cenas e mandam ver, rápido, sem pensar muito. Por quê? Porque senão vocês vão lembrar com quem vocês estão e aí não tem terapeuta de casal que faça milagre. Seu... seu idiota! Devolve meu dinheiro! Eu não, reclama no PROCON. Isso não vai ficar assim! Te amo, amor, do jeito que você é. Eu também, meu lindo. Quem é aquele terapeuta idiota pra dizer que não somos atraentes e... E... Amor, foi bom pra você? Foi ótimo! É, o cara manda bem. Assistir porno gay masculino? Amor, ele é especialista. Não custa tentar.